Que o seu crescimento seja a sua prioridade. E eu começo essa palavra dizendo isso porque eu sou um ser humano que entendo muito bem as dificuldades que nós temos para conhecermos Jesus mais de perto. Existe dentro de nós uma verdadeira guerra interior quando nós decidimos nos aproximar de Deus. Porque o nosso corpo não quer se aproximar de Deus. A nossa natureza humana, ela rejeita a Deus. E esse foi o devocional de ontem que eu fiz com as minhas filhas. A minha filha mais velha disse, mãe, eu queria tanto ter um compromisso maior com Deus. Eu queria tanto, mas eu não consigo, eu começo e eu paro. E eu disse, minha filha, essa é a luta de todo cristão. Essa é a minha luta, essa é a luta do seu pai, essa é a luta do seu avô, que é um pastor presidente. Essa é a luta do apóstolo Paulo, que foi um exemplo de fé, de coragem, de pregador do evangelho. E ali eu li com ela aquela passagem que Paulo diz assim, Que miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Porque o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, mas o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Porque o meu corpo foi vendido como escravo ao pecado, mas dentro de mim é uma lei. Dito de mim é algo que pede, que clama, que chora pela presença de Deus, mas o meu corpo, ele é escravo do pecado. E ali Deus falou fortemente, é o meu coração e é o coração dela também. E eu inicio hoje essa palavra falando com você sobre isso, para que você se sinta acolhido, para que você entenda que Deus não chama super-heróis. Você não é a mulher maravilha nem o super-homem, Deus chamou e escolheu você. Você que é falho, você que é cheio de limitações, você que tem um monte de defeitos, Deus escolheu você mesmo para servi-lo. Você que é inconstante, você que muitas vezes quer fazer e começa a fazer e depois para. Sim, 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 Deus chamou você. Deus não quer que você permaneça dessa forma. Mas Ele vê o teu desejo de continuar lutando, de não desistir, de avançar. Então segura essa palavra, porque Deus Ele quer falar com você. Não despreze os seus momentos com Deus, diários. você precisa, a tua família precisa, que você esteja bem espiritualmente, se você quiser ter uma família vencedora. Você entendeu o que eu falei aqui? Você precisa estar bem espiritualmente, se você quiser ter uma família vencedora. Então, meu amado, minha amada, eu quero meditar com você nessa palavra no dia de hoje. Enquanto eu vou meditando aqui, você pode deixar o seu pedido de oração na nossa página, no nosso canal, melhor dizendo, aqui no YouTube, Rádio Novas de Paz. Estou ao vivo também no Facebook, Clarissa Tess, se você quiser nos acompanhar no Facebook. E no YouTube. Obrigada a todos que já compartilharam. Salmo 23, diz assim a poderosa palavra. Um salmo bastante conhecido, um salmo muito amado pelos cristãos, pelas crianças, um salmo que tem uma riqueza de ensinamentos para a nossa vida. Comecei na segunda-feira falando um pouquinho sobre esse salmo. Já extraímos lições maravilhosas onde o salmista Davi, ele faz uma comparação incrível. Porque ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. E Deus, ele proporciona coisas no nosso dia a dia para falar conosco. Sabe, amado, amada, você muitas vezes fica esperando Deus falar com você da maneira que você acha que ele deveria falar. Por isso que você precisa pedir a Deus todos os dias, Deus me dá sensibilidade espiritual para eu saber quando o Senhor está falando. Porque algumas vezes você não consegue despertar para ouvir o que Deus quer falar com você em alguns momentos do seu dia. Você espera que Deus fale com você quando você vai num círculo de oração. Você acredita que um profeta vai vir e vai profetizar para você algo muito específico, mas muitas vezes o profeta não vem. E quando vem é uma profetada, né? Meu Deus do céu. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O interessante é que Davi, ele percebeu ali Deus falando com ele através do que ele fazia todo dia, da sua atividade diária que era cuidar de ovelhas. Ei, mulher. Ei, mãe. escute Deus falando com você nas coisas do seu dia a dia. Escute Deus falando com você no seu cuidado para com os seus filhos. Escute Deus falando com você através do que de tudo que sai da boca dos seus filhos ou de muita coisa que sai da boca deles. Escute Deus falando com você quando os seus filhos dão trabalho e muito trabalho e você vive uma dificuldade intensa em relação a algo com eles. É Deus dizendo assim eu quero testar sua paciência porque eu quero acrescentar uma porção de fé a você. Você está entendendo que quando seu filho dá aquele trabalho e você insiste e persiste e fica enganchado naquela dificuldade? Deus está falando com você assim minha filha amada eu estou fazendo você crescer em fé testando sua paciência ensinando você a ser forte. quantas vezes eu já não ouvi claramente Deus falando comigo com uma dificuldade em relação às minhas filhas com uma dificuldade no meu casamento por exemplo então peça a Deus sensibilidade para você conseguir entender as mensagens que ele te passa Davi ele tinha essa sensibilidade ele cuidava de ovelhas e Deus falava ali com ele é tanto que ele escreve aqui o salmo de número 23 referente a tudo que Deus servia ao coração dele eu imagino que por muitas vezes Davi estava lá no trato com as suas ovelhinhas que ele tinha um cuidado um zelo e Deus ali bradava no coração dele dizendo olha Davi do mesmo jeito que tu cuida da tua ovelhinha eu cuido de você olha Davi do mesmo jeito que tu leva elas para comerem eu também não te deixo faltar nada olha Davi do mesmo jeito que você tem um cuidado de levar ela para águas tranquilas para elas beberem eu também cuido de você nos mínimos detalhes olha Davi as ovelhas elas sentem se sentem inseguras em alguns lugares por conta dos predadores mas o pastor está presente e dessa mesma forma eu estou presente aleluia louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Deus fala com você é você fazendo a faxina da sua casa é você lavando roupa no tanque Deus fala através da Rádio Novas de Paz Deus fala através de um louvor Deus fala através de algo que você está vendo de algo que acontece ali falta uma coisa e Deus fala com você através daquilo que faltou quando algo parece que fugiu do seu controle é Deus mostrando que está te dando é um livramento peça a Deus sensibilidade para falar com você ou melhor peça a Deus sensibilidade para ouvir a voz dele quando ele fala com você para perceber Deus bradando porque Deus ele usa seus profetas mas Deus ele fala também na brisa suave Deus ele fala através da sua palavra Deus ele fala nos nossos ouvidos Deus ele fala nas coisas nos acontecimentos Deus ele fala olha hoje você acordou e Deus já falou sabe o que Deus já disse a você Deus disse assim olha eu te dou a oportunidade de viver mais um dia viva para glorificar o meu nome então se você acordou hoje Deus já falou isso com você porque ele te fez permanecer vivo quantos perderam a sua vida no dia de ontem e não tiveram a oportunidade de acordar no dia 31 de janeiro de 2024 mas você está vivo então você tem uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor então glorifica o nome dele glorifica na tua família glorifica no teu relacionamento conjugal glorifica e com os teus filhos glorifica o Senhor fazendo a obra dele Salmo 23 o Senhor falava com Davi o Senhor inspirava Davi através do trato com as suas ovelhas uma das coisas que eu aprendo uma das muitas coisas que eu aprendo em relação a ovelha que sou ovelha que você é e ovelha que somos é que a ovelha ela produz lã o tempo todo e nós já meditamos aqui nessa palavra com profundidade mas vamos apenas relembrar a ovelha a ovelha ela não para ela não para de dar lã e isso é um processo natural desde que ela nasce ela produz lã ela é tosqueada e ela continua a produzir lã e aí eu falo uma coisa pra você você precisa produzir alguma coisa será que você é um cristão infrutífero será que você é um cristão que não tem nada para dar será que nessa terra aqui que Deus te deu o que é que você tem produzido se você é ovelha você produz reflita sobre isso segundo ponto que eu aprendo é que ovelha não come qualquer coisa tem um bicho que come qualquer coisa é o bode o bode em alguns locais ele é conhecido até como lixeiro do sertão porque o bode ele come qualquer tipo de comida ele come pedaço de plástico como pedaço de lata se deixar no meio da comida mas a ovelha não uma ovelha a ovelha além de gostar de comer capim o capim precisa estar novinho precisa estar fresquinho precisa estar bom ela não come qualquer porcaria a ovelha ela não fica atrás de qualquer tipo de alimento sabe por que você está aqui ligado na rádio novas de paz é porque você sabe que aqui tem alimento espiritual para você e alimento bom aqui tem capim fresquinho aqui tem a palavra pregada para você de uma maneira simples e poderosa porque muitos tem pregado por aí um evangelho complicado e sem poder você está entendendo o que eu estou falando é muita complicação é muita é muita enrolação e um evangelho que não produz frutos um evangelho que não traz resultados que não traz mudança de vida perde tanto tempo em debates em frutíferos um evangelho de costumes ah porque você é crente você não pode isso não pode aquilo não pode usar esse tipo de de acessório não pode usar essa roupa assim porque isso aqui é proibido e quando você chegar lá no céu você vai prestar conta com Deus misericórdia a ovelha ela não come essas coisas a ovelha ela sabe onde tem alimento de qualidade ela come alimento de qualidade porque o pastor a conduz a comer meu amado minha amada hoje nós temos a internet que nos dá acesso a tantas coisas e tanta coisa que a gente vê por aí que nos deixa assombrados quantos movimentos terríveis quanta coisa que a gente consegue ver no meio do evangelho que não é o evangelho do nosso senhor jesus cristo igrejas que parecem mais ali ambientes onde se faz obra de feitiçaria igrejas que estão ali vivendo um puro emocionalismo e os crentes que frequentam esse tipo de igreja dando muito mais valor ao que é profetizado pelos profetas do que é dito na bíblia sagrada colocando a palavra do homem acima da bíblia ah porque tem um profeta que revela ali o nome da pessoa o profeta que deus mostra isso e aquilo aí o profeta dá aquele show aquele espetáculo e o povo chora eita e o povo vomita meu deus do céu que agudia é essa eu tenho muito que vomitar e eu vomito todos os dias no pé de jesus não precisa ninguém vir de longe pra pra profetizar e pra expulsar o que tem de mal dentro de mim não porque o meu jesus faz isso ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades e muitos estão comendo isso comendo se alimentando e por isso estão num processo de pura indigestão espiritual não conseguem se firmar na fé porque a fé dessa pessoa está firmada em obras humanas em emocionalismo em religiosidade do pode do não pode do tem que ser assim não estando na bíblia porque porque eu acho que tem que ser e ponto final aleluia a palavra de deus aqui está nos dizendo que eu sou ovelha e se faz essa comparação com a ovelha eu percebo que ovelha não come qualquer coisa ela não come porcaria ela não fica atrás de todo tipo de alimento meu amado minha amada é muito bom quando nós vamos num culto em que o poder de deus ali move a congregação onde nós choramos nos alegramos onde nós sentimos o poder a presença onde deus ele fala sim mas eu não posso me apegar ao que eu sinto só a palavra basta a palavra de deus é essa que eu estou pregando aqui é uma palavra que nos mostra princípios nos dá direção algumas vezes eu não vou saber como decidir deus não diz em qual escola minhas filhas devem estudar deus não diz a casa onde eu devo morar o bairro onde eu devo estar deus não diz que eu devo fazer a viagem ou não devo fazer a viagem deus não diz se eu devo vestir tal roupa ou tal roupa se ele quiser ele diz mas ele não diz coisas tão específicas sobre mim mas é na bíblia que eu encontro princípios que norteiam e o princípio que eu devo me nortear é o que eu faço glorifica o nome do senhor essa palavra glorifica o nome do senhor sim essa palavra ela é verdadeira e esse é o alimento verdadeiro o alimento que glorifica o nome de deus que você come você se alimenta e você está bem abastecido não é um fast food porque você quando está com muita fome quer uma comida rápida você corre ali vai lá no mcdonald's ou você come no cachorro quente da esquina mas em 30 minutos aquela comida ali vira puro açúcar é uma desgraça para o teu organismo na hora você sente que você está alimentado ou que maravilha como é bom colocar ketchup maionese mostarda batata palha liquejo ralado num cachorro quente não é pecado você fazer isso não mas você sabe o mal que você está fazendo se isso se tornar uma rotina você está entendendo o que deus está falando com você nessa manhã se alimenta em pastos verdejantes a palavra que firma a palavra pura a palavra que não é apegada a emoções ao emocionalismo ao arrepio ao eu sentir aleluia eu senti porque algumas vezes você vai sentir outras vezes você não vai sentir mas só a palavra basta só a palavra basta e outra coisa também que eu aprendo com a ovelha é que ela está o tempo todo mastigando além de só comer comida boa porque o pastor leva ela para pasto verdejante a ovelha ela ela gosta de alimento de qualidade ela fica o tempo todo mastigando um processo que passa até oito horas não sei se você já viu uma vaca ela parece que está mastigando chiclete pronto a ovelha ela fica assim é como se aquele bolo do que ela come vai e volta vai e volta ela mastiga e volta isso garante uma boa absorção uma boa digestão se houver ali um alimento mais sólido no meio do que ela comeu ela vai digerir porque ela mastigou foi voltou e assim amado amada deve ser a palavra de Deus em nós eu preciso deixar essa palavra o tempo todo me alimentar veja eu estou aqui pregando o salmo 23 talvez você diga assim ah eu já ouvi esse salmo e até eu quando eu disse Deus eu quero uma palavra para pregar no dia de hoje como eu sempre faço eu abri no salmo 23 e eu disse não salmo 23 meu Deus é um salmo muito conhecido eu já preguei tanto Deus nisso aqui e fui meditei tentei fui ler um livro disse Deus eu quero outra palavra eu quero outra palavra fui voltei bati salmo 23 o cristão ele passa a sua vida ruminando a palavra de Deus a palavra vem ela volta e ela sempre traz algo novo ela sempre traz uma revelação diferente você está vivendo um momento na sua vida e ela chega como um bálsamo ela chega de uma maneira diferenciada a palavra de Deus ela não tem limite e ela é é doce ela é agradável aleluia nós devemos como a ovelha estar sempre remoendo esse alimento mas quantos que me ouvem agora estão com fome quantos que me ouvem agora que diz assim hoje eu não tenho um versículo na minha boca para dar alguém que precisa ei amado amada a partir de hoje vamos mudar essa história guarda essa palavra no teu coração essa palavra ela precisa estar ardendo no teu coração o tempo todo você precisa entender que o teu dia tem 24 horas e durante as 24 horas do seu dia você precisa deixar essa palavra movendo o teu coração como eu vou ficar o dia todo ouvindo a palavra de Deus não ela precisa habitar em você você entendeu e ela só vai habitar em você se você tiver o hábito de estar na presença de Deus todos os dias aprendendo mais um pouco sobre ele e eu ainda estou no primeiro no verso primeiro quando o salmista ele diz o senhor é o meu pastor falei algumas características da ovelha e depois ele diz assim nada me faltará nós vamos orar mas segura aqui só um pouquinho nós já estamos no momento da oração eu quero orar com você amado amada talvez alguém já olhou esse versículo e diz assim ah como é que a bíblia o senhor promete que não vai faltar nada e hoje no meu almoço eu tenho feijão tenho arroz mas não tenho a carne hoje de manhã eu queria comer isso e não tinha hoje eu preciso pagar uma conta e eu não tenho dinheiro escuta aqui o que eu tenho para falar para você o salmista estava dizendo aqui o seguinte a mensagem principal que ele estava passando aqui é que o pastor sempre está presente o pastor ele garante que ele não nos falta o senhor ele é provisão sim se o senhor quiser hoje ele manda aí dois três quilos de picanha para você almoçar a semana todinha é inquestionável a provisão de Deus e tem muita gente que está me ouvindo aqui que teria testemunhos para contar se eu abrisse o programa às duas horas ah um dia eu estava precisando de algo e alguém bateu na minha porta e Deus mandou amém ah um dia eu estava precisando disso Deus mandou glória a Deus Deus faz e ponto final mas o salmista estava dizendo aqui que o senhor é meu pastor e não me faltará ele não me faltará aleluia saiba de uma coisa pode faltar o dinheiro para pagar a conta pode faltar a carne do almoço pode faltar o pãozinho de manhã cedo pode faltar aquele amigo que você esperava estar ao seu lado e não estar pode faltar o carinho do seu cônjuge pode faltar até o cônjuge pode faltar aí o dinheirinho do final do ano que você não conseguiu juntar para fazer alguma coisa que você esperava fazer pode faltar a roupa que você queria ter e não tem mas uma coisa é certa aqui a palavra de Deus está me garantindo que o meu pastor ele não nos falta o senhor não vai faltar então entenda hoje você está passando essa adversidade hoje você está enfrentando uma luta terrível mas o teu pastor está dizendo assim eu estou segurando na tua mão eu não falto de manhã de tarde de noite de madrugada hoje terça quarta quinta sexta sábado domingo 2024 2025 2026 eu não te falto o senhor garante a sua presença ele sempre estará presente sempre se ele quiser liberar aquela causa na justiça ele libera se ele quiser travar ele trava de alguém se ele quiser fazer alguém se mudar ele faz mas se ele quiser também ele deixa a pessoa lá o que ele quiser ele faz se for pra faltar falta se for pra ter tem mas ele nunca 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 falta ele pode até ficar calado por um tempo mas ele está lá você está entendendo o que Deus está falando Deus está dizendo assim meu filho eu estou trabalhando eu posso até parecer ausente eu posso até parecer que estou distante mas eu estou bem perto diz o senhor glória a Deus glória a Deus descansa filha pode descansar ei ovelha aleluia aleluia deitar-me faz em verdes pastos sabe o que é isso? é Deus dizendo assim a você eu eu coloco você onde tem bom alimento isso aqui dá a ideia de descansar em Deus sob a provisão do alimento bom que ele tem pra nos dar guia-me mansamente e as águas tranquilas ovelha é um bicho assustado veja veja Deus falando com Davi que Davi tinha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus falando com ele ele entendeu que a ovelha tinha medo de água corrente que a ovelha tinha medo de água agitada ovelha tinha medo por exemplo vamos beber água numa cachoeira a ovelha não bebe água em cachoeira então Davi levava suas ovelhas para águas tranquilas porque a ovelha é um animal medroso ou seja um detalhezinho que o pastor sabe tem detalhes sobre a tua vida que só o teu pastor sabe não fica preocupado com esses detalhes não ei pode ficar despreocupada Deus está cuidando dos detalhes Deus não é Deus só do grande Deus é o Deus do pequenininho também Deus ele cuida da tua roupa Deus ele cuida da tua comida Deus ele cuida do teu cabelo Deus ele cuida da tua pele Deus ele cuida daquelas coisinhas que você não imagina e você até diz assim ai eu tenho até vergonha de agradecer porque é até estranho dizer que Deus cuida disso ah um dia eu orei pelo meu cachorro e Deus curou meu cachorro eu tenho vergonha de dizer ah mas Deus cuida dos bichos ah porque é uma coisa tão pequenininha mas é importante pra você é importante pra você Deus se importa com o que você sente eu já coloquei minhas filhas pra orar pra um cachorro da gente cachorro que que foi atacado lá em aldeia oh meu Deus do céu aqueles bichos lá de aldeia que eu esqueci o nome como é o nome mesmo é uns bichinhos que iam de banda e eles pegam os cachorros a gente orou infelizmente não deu certo não deu certo não deu certo né porque a gente tem que confiar no melhor de Deus quem sabe o cachorrinho ia ficar com algum problema com alguma sequela mas a gente orou é importante pra você Deus se importa com o que você sente ah porque é uma coisinha tão assim que a gente ei ei você se importa ou não com o que o seu filho sente tem coisa que eu olho minha filha chorando se descabelando e eu digo meu Deus do céu que problema né que problema grande ela tá preocupada com isso mas pra ela ela tem uma importância extraordinária e eu sinto que ela sente como eu sou mãe e Deus é mãe aleluia Deus é mãe Deus é pai e é mãe ele compara o amor dele com o amor supremo desta terra ele se importa guia-me mansamente às águas tranquilas Deus está olhando você nos mínimos detalhes não se preocupa não se preocupa e aí o salmista ele diz vamos correr aqui e refrigera minha alma refrigério isso aqui fala de conforto de alívio ei você tem um pastor que te leva águas tranquilas que refrigera a tua alma remédio refresco alívio bálsamo alívio 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 vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei não sou eu Clarissa Tess que estou prometendo não é o pastor Francisco Tess diretor da Rádio Nova de Paz quem está prometendo isso é Deus ele diz assim eu tenho eu tenho alívio para você então vinde a mim está aí a importância tem muita gente que acha que Deus convida ah Deus me convida para ler sua palavra Deus me convida para orar porque eu preciso me sacrificar é não meu amado Deus também não convida você para orar e para você ler a palavra porque ele precisa não de adoração Deus não precisa da minha adoração nem da sua Deus ele quer você adorando porque ele sabe que você adorando você cresce espiritualmente porque você se achega a ele quando você se achega a ele você recebe esse alívio e Deus sabe o alívio que você precisa que você não vai conseguir encontrar em outro lugar distante dele você está entendendo? você está entendendo o motivo que Deus te chama para você estar mais perto? essa agonia no teu coração esse pavor esse medo essa ansiedade essa tristeza essa perturbação Deus está dizendo assim eu quero aliviar agora meu filho você está muito distante minha filha a essa distância não dá para fazer achega-te a mim e eu também me achegarei diz o Senhor chegai-vos a Deus que ele se chegará a vós aí ele chama vinde a mim todos que estão cansados estão sobrecarregados ele também diz eu que estou a porta e bato veja que tudo que Deus faz ele espera que você também toma uma atitude Deus ele diz assim olha eis que eu estou a porta e bato se aí ele bota um se alguém abrir a porta eu entrarei cearei com ele isso fala de comunhão mas o que é que precisa? você precisa abrir a porta o que é que você precisa chegar? para receber esse alívio então hoje é o dia de você firmar o compromisso com Deus dizer Senhor eu preciso desse alívio mas eu entendi que eu não posso receber esse alívio distante eu entendi que eu não vou ter esse alívio se eu não ficar ruminando se eu não ficar remoendo a palavra dentro de mim eu aprendi que eu não posso receber esse alívio se eu não te adorar amado amada do Senhor experimente experimente parar um tempo no seu dia e fazer isso de forma constante um tempo para adorar um tempo para louvar um tempo para orar um tempo para meditar na palavra de Deus você consegue fazer tanta coisa por que você não consegue separar um tempo para Deus e não me venha com desculpa que seu tempo é curto porque o seu tempo não é curto porque você tem tempo para fazer tudo você só não entendeu que Jesus deveria ser uma prioridade você só não entendeu que Jesus faz bem para você o tanto que você precisa entender porque se nós entendêssemos o quanto esse evangelho ele é benéfico para nossa saúde física para nossa saúde emocional para nossa saúde espiritual nós nos agarraríamos a Jesus em vez da gente se agarrar com remédios se agarrar com médicos se agarrar com psicólogos nada contra todos que me veem aqui pregar sabem muitas vezes eu estou aqui falando e eu digo sim muitas vezes precisamos de um psicólogo de um psiquiatra precisamos tomar medicações mas medicações elas duram um tempo necessário um acompanhamento mas se eu não me curar por dentro e os próprios médicos falam disso a medicação não vai resolver sua vida se você não tratar o que está lá dentro de você a medicação ela vai te deixar ali por um período da sua vida organizado equilibrado mas daqui a pouco aquela medicação deixa de fazer efeito e você vai continuar o mesmo é assim com a medicação para emagrecer a gente toma medicação emagrece mas para para ver daqui a pouco engorda tudinho eu entendo disso eu entendo disso para quem não sabe eu já fiz bariátrica eu perdi 50 quilos e eu vivo me tratando meu irmão porque se deixar eu engordo tudinho de novo não é diferente quanto as nossas questões emocionais Deus está dizendo assim eu tenho o que o remédio não tem eu tenho o que o psicólogo não tem eu tenho o que o psiquiatra não tem eu tenho o que ninguém tem nessa terra eu tenho alívio eu tenho o refrigério eu tenho águas tranquilas eu tenho consolo eu tenho o bálsamo para a tua vida aleluia e para finalizar o salmista ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte eu não temeria mal algum mal algum veja só para finalizar aqui o vale ela é uma passagem ele é uma passagem assim apertada entre as montanhas é um caminhozinho é um caminhozinho perigoso às vezes tem uma parede montanhosa de um lado às vezes tem um penhasco com uma queda bem grande aqui o salmista está dizendo assim um caminho estreito um caminho perigoso um caminho difícil um caminho que você anda eita negócio complicado aqui de andar não acontece isso pastor júnior meu esposo ele é meio agoniado ele diz que todas as vezes que ele está no carro dirigindo ele passa num viaduto numa ponte assim sobre um rio ele tira o cinto ele fica agoniado ele acha que se acontecer alguma coisa e o carro cair ele vai sair nadando o cinto não vai prender ele veja só não sei se ele ainda faz isso mas um dia desse ele falou que fazia não sei se continua ovelha ovelha é um bicho medroso ovelha ela gosta da segurança do pastor e o caminho estreito perigoso difícil é esse caminho aqui que o salmista está falando e eu só imagino por muitas vezes Davi levando as ovelhinhas pelo vale da sombra da morte como ele citou aqui eu imagino ele cuidando opa ele falando ali com aquele jeito de pastor pastor faz ou 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 tem aquela linguagem própria para as ovelhas ouvirem a sua voz entender por onde deve ir eu imagino ele dizendo meu Deus assim mesmo se eu andasse num vale desse eu não temeria nenhum mal do mesmo jeito que as ovelhas sabem que eu estou aqui eu saberia que tu estarias comigo aleluia aleluia eu não temeria mal algum ou seja o pastor cuida das suas ovelhas está continuamente com os olhos sobre as suas ovelhas amada amado do senhor você precisa viver a sua vida entendendo que você está debaixo dos olhos do seu pastor você está passando trilhando um momento perigoso da sua vida você está num vale da sombra da morte você está aí num dia num dia que eu falo é num momento em que você considera pouco prazeroso onde você está encontrando muitos desafios complicados onde você considera ser muito difícil de continuar pode ter certeza que o Deus que te permitiu te levou para esse vale é o mesmo Deus quem vai continuar cuidando de você no vale ou fora do vale ele continuará com você te levando para pastos verdejantes te levando para águas tranquilas que vão refrigerar tua alma cuidando da tua saúde da tua saúde física emocional espiritual cuidando dos teus ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte eu não temeria mal eu quero orar com você nessa manhã são nove horas mais dezoito minutos vamos falar com o nosso Deus agradecer a ele pelo pastor que ele é pelo cuidado Deus já falou com você pode descansar está escuro está difícil você tem chorado como o salmista disse certa vez pavores temores e pavores da morte me assaltam e o medo tomou conta de mim quem sabe você tem dito isso ao Senhor quem sabe você se deparou com um diagnóstico ruim o médico disse você tem isso cuida ou quem sabe ele até disse assim olha sua situação não é fácil ou eu imagino que você está passando uma dificuldade financeira complicada ou é um problema do seu relacionamento conjugal meu amado minha amada saiba que Deus não vai te abandonar e ele não te abandonou também ele não te abandonou ele não vai te deixar você está ouvindo aqui é promessa é promessa ele só está dizendo assim filha eu estou de braços abertos aqui esperando você se aproximar de mim porque eu quero te ajudar a enfrentar esse processo não adianta você colocar a mão na cabeça não adianta você se desesperar não adianta você ficar se lamentando não adianta você ficar murmurando ah eu quero te ajudar a enfrentar esse processo de cabeça erguida como ovelha que confia no seu pastor e sabe que ela tem lugar de chegada um abrigo seguro um cantinho para dormir aleluia e que embora venha todas as dificuldades e que embora venham os predadores o lobo o leão o que quer que seja sentindo o cheiro de ovelha para mastigar nos seus dentes você tem um pastor que afugenta os predadores e não vai te deixar morrer não vai te deixar perecer nessa caminhada Deus está dizendo só fica perto ovelha fica perto porque eu vou te ajudar a enfrentar e estou eu te ensinando a ser forte eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo